Elas iam tocar num programa em São Paulo, tá ligado? E a galera, no Manos e Minas, e a galera do Manos e Minas, é, a galera do Manos e Minas pediu para que elas fizessem um story, tá ligado? Falando e tal, e aí na época eu trabalhava na produção das meninas, eu falei assim, cara, vamos lá no Ralph, sacou? Vamos fazer lá no Ralph, umas imagens, uma cena maneira, aí foi todo mundo para lá, e chegamos lá no Ralph, irmão, pô, tô filmando as meninas falando, e aí gente, papapá, não sei o que, rapaz, de repente desceu um maluquinho, tá ligado? Já com a mão na cinta assim, já, aí mano, perderam, tá ligado? Já passam logo o celular, as paradas tudo, meu irmão, e passa, só que tipo assim, mano, naquela, né, velho, tipo, pô, você não vai pagar de grandão para cima do maluco, cara com a mão na cintura, tá ligado, meu irmão, passa tudo, aí eu já olhei assim e falei, tá de peça mesmo, bichão? Aí, rapaz, vai querer pagar para ver, doido? Me dá logo esse cordão seu aí, eu fui, tirei cordão, relógio, celular, as meninas também, todo mundo, e aí, meu irmão, o cara foi e falou assim, ó, bicho, se vocês tentarem correr atrás de mim, eu tô com um parceiro ali, rapaz, quando ele falou, eu tô com um parceiro ali, eu falei, hum, é a, é a, é a missa, rapaz, na hora que o bichão, que ele saiu fora, rapaz, a gente saiu correndo atrás, eu falei para as meninas, grita, meu irmão, grita que eu vou pegar, rapaz, saímos correndo, fi, aí pegamos junto, tinha uns caras da prefeitura, trampando, na hora que a gente saiu correndo, gritando, cara da prefeitura, já veio, deu um bandão, nós já colamos atrás, meu irmão, saindo, saindo, embolando, peguei as paradas, tudo de volta, tá ligado, aí passou os caras, chama a polícia, chama a polícia, falei, chama não, velho, deixa o cara, tá tranquilo, já apanhou, tomou um monte de porrada, meu irmão, o bichão saiu, cambalhando, falei, rapaz, aqui no Ralph não, doido aqui, pô, tá doido, cresci aqui, pô, você vai vir aqui me roubar, parceiro, e é gostoso dar um bandão, é, mano? Porra, aí, velho, caralho, o bichinho, ele já caiu, já entregando as paradas, assim, toma, 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 tá ligado, tipo devolvendo. E aí